Fala pessoal, beleza? Última atualização, saiu o novo mapa no competitivo, que é o mapa da Vertigo. Esse mapa já é bem antigo, o pessoal já conhece de muitos anos aí que existe esse mapa, só que antes ele não estava no modo competitivo e agora ele foi trocado pelo mapa da Cache. Saiu o mapa Cache e entrou o Vertigo e eu vou mostrar para vocês alguns varados, algumas molotovs e algumas smokes aqui no Bomb Site A para você que está entrando de TR e para você que vai defender o bombe de CT. Começando aqui pela entrada da rampa, você quando entra por aqui você quer eliminar alguns cantos, como por exemplo aquele local onde pode ter gente aqui marotadinho, só esperando vocês passarem. Então o que que a gente vai fazer? A gente poderia chegar aqui e jogar um molotov de qualquer jeito, certo? Só que ele pode não queimar quem está aqui. Então o que que a gente faz? A gente grava aqui ó, nessa linha, certo? Pega esse pininho aqui, o terceiro espaço aqui e você solta o botão normal. Ele vai cair no melhor lugar possível aqui e tirar de qualquer maneira quem está ali marcando você. A segunda dica seriam as smokes para você entrar e fazer o plant da C4 que normalmente é nessa região ali que se faz. Você crava aqui nesse cantinho. Nessa junção aqui você solta com o botão esquerdo, ela vai tirar toda a visão de quem está por esse caminho e ele vai ter que vir para cá. E aí o que que a gente faz? A gente esmoca a outra parte também. Você presta atenção nessa saída de ar-condicionado. Aqui tem uma manchinha, você joga nessa manchinha. Então se fizer as duas smokes vai tapar toda a visão de quem está aqui. Não consegue fazer a defesa, não tem brecha. A smoke é perfeita. Você pode ainda combinar uma smoke que está velando nessa parede aqui, uma molotov, e ela vai tirar todo mundo que está aqui atrás e o plant é garantido. Vou fazer de novo essas smokes para você não ter perigo de errar. Naquela manchinha, nessa junção. Seu time entra tranquilamente, você molotovar ali e está tudo molotovado, tudo esmocado. Só um pezinho aqui que vai salvar, senão o plant é garantido. Para quem está de CT, tem duas maneiras de defender. Uma delas é subir em cima desse carretel aqui, desses negócios de linha de corda, não sei. E agachado mesmo, varar nessa região aqui. Pode ver que vai varar quem estiver subindo, quem estiver passando, quem já passou vai pegar nos pés, mas quem estiver aqui subindo vai tomar bastante dano. Não quer subir ali em cima, é muito demorado? Vararado, crava aqui, pega essa manchinha aqui e desce um pouquinho. Desce mais ou menos nessa região aqui. Então você faz o mesmo tipo de varado, vai pegar também quem está nessa região, sem problema nenhum. Az2, mocaro, tudo. Crava nessa parede aqui, ó. A tela abriu uma brechinha e senta o tiro aqui na junção, que aqui na junção, vara. Quem estiver aqui plantando, vai tomar tiro e você pode salvar o plant pelo menos e esperar o backup. Beleza? Essas foram as dicas para quem vai começar a jogar na Vertigo. Eu comecei com o Bombsite A. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Bombsite B. E quem gostou, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, que está me ajudando bastante a fazer novos vídeos para vocês. Ative o sininho, que quando eu lançar o próximo vídeo do Bombsite B, você vai ser avisado, tá? E é isso aí. Muito obrigado. Valeu! E aí